Naldi, como é bom Libertadores, como é que você está vivendo esse momento inédito na sua carreira? Estou muito feliz, primeiramente, de estar podendo chegar em uma final de Libertadores com o meu time de coração. É um time que me criou, então acho que essa alegria é em dobro. Um jogador de tantas conquistas consagradas, de uma carreira tão espetacular como a tua, o que tem de diferente em viver essa sensação agora de agora? É, eu acho que a diferença é que eu não penso que eu sou um jogador consagrado, que tenho tantos títulos. Eu sempre penso no agora. E agora estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, que é estar disputando uma final com o Fluminense. Então, o que eu já fiz no passado, para mim, já passou, já acabou. E o que me dá alegria e motivação todos os dias é o momento. E o que eu já fiz no passado, eu já fiz no passado.